Bom dia, Brasil! Boa noite, Argentina! Eu sou a Isabela. Eu sou a Midria. Eu sou a Evelyn. Nós somos representantes do Sociologia e Movimento, que é um grupo de extensão da Universidade de São Paulo. Nós estamos aqui hoje para pedir a sua colaboração para nos ajudar a chegar na maior conferência de ciências sociais do mundo, que é a CLACSO, e vai acontecer agora em novembro na Argentina. O Sociologia e Movimento é um grupo que já existe há cinco anos do curso de ciências sociais da Papeleste e também na parceria com a Faculdade de Educação. O princípio do grupo é democratizar o acesso ao conhecimento produzido pelas ciências sociais na academia, isso tudo com base numa perspectiva paulo-freiriana, que a Evelyn pode explicar um pouco melhor. Então, as nossas oficinas, que são feitas em escolas públicas, na periferia de Osasco, e elas são baseadas nas concepções do Paulo Freire. Então, os nossos objetivos nessas oficinas são promover a construção de um conhecimento que seja baseado no diálogo. Os assuntos tratados nas oficinas, então, são trazidos pelos alunos e abordados pela perspectiva da sociologia. Para ajudar nosso grupo a divulgar nosso trabalho com a educação popular para as ciências sociais do mundo inteiro, você pode fazer doações a partir de R$10,00 no link que vai estar disponível nesse vídeo. Lá tem várias recompensas muito bacanas e ainda de quebra você ajuda a gente a ir para a Argentina e divulgar nosso trabalho para o mundo inteiro. Por favor, doem! 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 Tchau, tchau.